. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos alunos, pais, familiares e amigos que vieram nos prestigiar nesse dia tão especial. O quinto recital do Estúdio de Música Lídia Fialho. Esse é o nosso recital de encerramento do primeiro semestre de 2018. Não importa se iniciantes ou veteranos, acredito que todos, apreensivos, alunos, professores e plateia, cada um com um sorriso cheio de orgulho por fazer parte de um sonho ou por compartilhar o caminho de conquista que já percorreram pelo mundo da música. O objetivo do recital é oportunizar aos alunos a performance, aos convidados um momento musical prazeroso e aos professores um sentimento de missão cumprida. Daremos início, seguindo a ordem do programa, e peço a todos, por favor, que deixem os celulares no modo silencioso, pra uma melhor concentração dos nossos alunos. Eu quero dizer também que é um prazer enorme trabalhar com a música, essa arte que emociona o mundo, certo? Nós vamos dar início, seguindo a ordem do programa, o primeiro aluno, Joaquim. O primeiro aluno, Joaquim. ... ... ... Obrigada. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para a chapa silente, ardendo o meu sonho As asas da noite me torcem E correm no espaço pro corpo O doce e amado me pinta Vem dar teu calor ao mar O doce e amado me pinta A sombra confira o vento O lindicida espera Quando se entrou da noite E clama o meu amor Acorda que o meu amor Que brilha na noite escura Que vida é linda e meia Sentir teu amor e sonha Que vida é linda e meia 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 Amém. 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 Tu, ai, voa, sulão, vai cantar, companheiro, vai Vai, azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha grata Diz que sem ela o sertão, não é mais sertão A voa, azulão, vai cantar, companheiro, vai Vai, azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha grata Diz que sem ela o sertão, não é mais sertão A voa, azulão, vai cantar, companheiro, vai Vai, azulão, vai Vai, azulão, vai A voa, azulão, vai Vai, azulão, vai Vai, azulão, vai Vai, azulão, vai Vai, azulão, vai Não é deixar, não é deixar, não é deixar, não é deixar. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Legenda Adriana Zanotto